Boa tarde amigo, aqui é o Dófilo, tudo bom? Querido, eu vou trazer para você um vídeo que é o plantio de como eu faço aqui para plantar simbídio. Muita gente tem dúvida, muita gente já tinha me pedido no canal e eu vou fazer hoje o plantio, vou mostrar para você primeiro o substrato, então acompanha comigo aqui, tá? Esse substrato que eu vou utilizar aqui é uma terra, uma terra vegetal, que já vem na sua composição, casquinhas, tá? Tem casquinhas de pinos de madeira aqui já, tá? Essa daqui, eu vou mostrar até a marca aqui para vocês poderem ver, caso vocês queiram comprar dessa mesma marca. Quem também fabrica uma terra muito boa é a marca Forte, ela tem um condicionador de terra, que eles chamam de condicionador, tá? Então se você queira encontrar isso, tudo bem? Então foi uma parte, tá? Duas partes, três partes desta terra, tá? Muito bem. Agora eu pego aqui tem um substrato que eu já faço, tá? Que eu deixo pronto para as minhas catleias, tá? Plantio de orquídeas epífitas, tá? Que leva na sua composição carvão, pinos e um pouco de esfagno, tá? Esse preparo aqui eu uso uma... Ó, duas... E já misturo aqui, tá? Para ver como fica aqui. Deixa eu fazer aqui, para ver se não vai ficar muito solta também. É isso mesmo, é três por três. Então três dessa daqui e três já para uma mistura, o mix que a gente chama, né? O mix pronto, que você usa para você plantar aí as suas catleias, tá? Ó, três partes. Depois nós temos aqui um material que é muito utilizado para o plantio de bonsai, que é telha moída. Os bonsaistas sabem muito bem esse produto aqui, que a gente usa bastante aí, né? Como eu também tenho bonsai, é esse material aqui, tá? São telhas bem trituradas, tá? Então, para essa composição aqui, eu utilizo uma dela bem cheia. Então, para você não perder, três do mix pronto, três de terra, uma de casca dessa telha moída, tá? Agora, eu utilizo aqui, ó, húmus de minhoca, tá bom? Então, húmus de minhoca, eu utilizo uma parte de húmus de minhoca. Então, tá aqui. Pronto. O substrato para a minha simbidium já está pronto. Eu misturo bem agora tudo isso que eu fiz aqui, tá? Então, facinho de vocês anotarem aí, tá bom? Esse é um substrato que fica muito rico, né? Levando húmus também, húmus ajuda muito. Tem um potencial grande em nitrogênio, ajudando também nesse processo inicial para o que a gente vai fazer com a simbidium agora. Agora que eu estou com o meu substrato pronto, eu vou pegar a planta para o replante, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar tudo aqui, para você acompanhar como ele funciona. Desculpa a bagunça aí do vídeo, gente, porque fazer vídeos assim, sem edição, é complicado. Amigo João, está fazendo falta aqui hoje. Normalmente, quando você compra a sua simbidium, ela vem nesse vaso aqui, que a gente conhece como chapéu, né? Vaso de chapéu. E ela, para sair daqui, é bem difícil, tá? Recomendo que você coloque sempre em quina, assim, de parede, vá forçando ela mesmo, porque ela é bem difícil de sair. Eu, lógico, já fiz isso para não perder tempo aqui, então, para vocês verem como vem, tá? É assim que você vai receber a sua simbidium, quando você retirá-la do vaso para você replantar. Aí, muita gente erra no momento de plantar simbidium, porque pega a simbidium do jeito que está aqui, coloca no vaso e enche de substrato. Com isso, essa compactação de raízes que estão aqui, não consegue se desenvolver, porque você sufoca também as raízes. O que é interessante fazer? O que eu vou fazer aqui agora. Essa aqui, inclusive, é aquela que veio com florata, até com as haches aqui ainda. Aquela minha dourada de stockstil, tá? Então, vamos lá, que eu vou mostrar para você. Ó, do vaso que ela saiu aqui, você vai vir aqui com o palmo, tá? E você vai cortar as raízes da sua simbidium. Sem dó, moçada, tá bom? Tem que ter dó, não. Essa planta aqui, ela produz muitas e muitas e muitas raízes, tá? Então, é muito seguro o que eu estou passando aqui para vocês, tá certo? Veja que na mistura aqui também leva isopor, né? O pessoal usa muito isopor. Você pode usar o isopor também, tá? Se você, caso você não queira utilizar a casca de telha, você pode utilizar essas bolinhas de isopor em grande quantidade, tá? Para deixar ela bem fofinha, tá? Apesar de ser uma planta terrestre, você não deve colocar sua simbide, plantar ela só na terra, tá? Não é uma planta que cresce somente em terra. Inclusive, no habitat natural, esses dias atrás eu estava vendo a respeito, né? Ela cresce e evolui, por exemplo, na Austrália, tem algumas regiões onde tem aquelas dunas de areia próximas de praia, né? Aqueles, aquelas cidades praianas e tal. E no meio das florestas lá, elas crescem naquelas dunas de areia. Ali tem muita folha que cai e, lógico, ela está no chão, tá? Então, ela é sim uma planta terrestre, mas não deve ser plantada apenas na terra, tá? Então, vamos lá, continuando aqui, ó. Eu vou cortar sua lateral, tá? Porque está muito compactado. Então, eu vou liberando essa planta aqui com cuidado apenas. Ah, lembrando, tá gente? A faca que eu estou usando aqui, você deve ter esterilizado, tá? Você pode ir no fogão, passar ali uns três segundinhos cada lado pra ela ficar esterilizada, tá? Então, você pode depois fazer o que eu estou fazendo aqui. Então, perceba, ó. Está vindo bruto aqui, ó. Se eu não trocasse de vaso, ó. Não tem nem pra onde evoluir mais, tá? Então, tem que trocar de vaso e fazer isso urgente pra que ela possa, então, novamente voltar a se desenvolver. E não é interessante que você deixe essas raízes que já estavam, tá? Isso deixa ela muito compactada. Então, aqui, ela tem um crescimento, ela evolui muito rápido o crescimento de raízes dessa espécie. Então, é muito interessante que você corte, tá? Eu vou dar uma dica depois aqui, agora, no momento que eu vou plantar ela. Depois que você fez esse corte, eu pego aqui um pouquinho do meu... Aqui dentro desse potinho aqui, eu deixo sempre canela, tá? E aí, eu faço isso aqui, ó. Eu jogo canela sobre as suas raízes, tá? É só uma forma de evitar que fungos possam entrar aqui devido a planta estar machucada, tá? Com as feridas abertas, tá certo? Então, eu coloco aqui a canela, tá? E já tá pronta pra ir pro vaso. Aí, o vaso. Vaso pra cimbidium... Inclusive, deixa eu pegar... Deixei um preparado aqui, tá? Ela vai vir um desse aqui, tá? E você deve utilizar sempre vasos que tenham uma profundidade. Porque você viu que as raízes dela crescem bastante, certo? Então, ó, sempre vasos com profundidade, tá? No caso aqui, eu tô mostrando pra você o vaso que ela estava. Uns três dedos maiores do vaso que ela estava, tá certo? Nesse momento, eu utilizo aqui um pouco de pedra no fundo, tá? Brita, você pode colocar no fundo. E isopor, tá? Você já deixa picadinho pra você poder colocar no fundo do vaso. Ó, tá certo? Aí, você já vem com o substato que você preparou. Deixando um pouquinho disso aqui no fundo, tá? E aí, agora o momento é de colocar a planta aqui. Vou colocar ela aqui. Gosto de fazer vídeo assim, gente do céu, uma loucura. Mas, eu sei que vai ter uma validade pra você. E por isso que eu não queria, já que eu ia fazer o replante dela, deixar de fazer esse vídeo. De compartilhar isso com você, meu amigo, inscrito no meu canal. Tenho certeza que você vai gostar. Você que não tinha uma noção, né? De como fazer replante aí de simbidium. Agora você já vai ter uma noção aí, tá? Não esquece de cortar as raízes, gente, tá? Não tenha dó, não. Tem muita gente que fala, não pode cortar a raiz de orquídea. Não pode cortar a raiz de orquídea epífita, tá? Raízes, normalmente, de simbidium, que dá em grande volume e quantidade. Tem que ter medo, não, tá? Não tem que ter medo, não. Do contrário, você fica... Você acaba perdendo a planta por causa do excesso de raízes e a compactação dela no vaso. Então, corta, corta mesmo. Então, ó. Vou fechando aqui, tá? E vou dar uma dica pra vocês no final desse vídeo. Já de adubação dessa planta. Eu também sei que vocês vão adorar. Então, ó. Já é só depois que você colocar, tá? Deixe ela sempre no centro, quando você for fazer o replante, tá? Sempre centralizada. E deixe sempre um dedinho pra baixo, tá vendo aqui? Ó, tem um dedinho aqui de substrato que tá pra baixo, tá? Ela tá plantada aqui com o dedo. E eu vou explicar pra você o porquê que eu deixei essa planta aqui com o dedo pra baixo agora. Agora, é a dica que eu já vou deixar pra você também, pra você já fazer quando você for plantar. Você vai pegar no final do plantio uma... Perdão. Fazer um pouquinho menor aqui pra poder mexer. Ó. Uma pequena parte de terra. Eu tenho um vídeo mostrando como faço o meu adubo orgânico. Esse aqui é o adubo orgânico que eu mostro naquele vídeo. Eu coloco aqui, ó, uma, duas, três colheres bem cheia nessa terra que eu coloquei aqui. E agora eu misturo esse adubo, tá? Nessa terra. Então eu vou mexer ele bem. Depois de bem mexido, é só você espalhar sobre esse centímetrozinho que você deixou de espaço, tá? Ó. Você vai colocar aqui e ir espalhando, ó. Ó. Você já também já deixa a sua planta adubada. Aliás, você pode colocar os mocotes aqui, Fábio? Pode, pode colocar os mocotes. Mas essa, como uma planta terrestre, gosta e gosta muito desse adubo que a gente chama de bocache, tá? Então se você quer saber como eu faço esse adubo aqui, eu tenho vídeos tratando de como faço ele, tá? Eu e meu filhão fizemos um vídeo e mostro exatamente como eu faço. E é exatamente ele que eu usei aqui, tá bom? Tá pronto. Aqui ela está plantada, pronta para crescer, se desenvolver e ser feliz. Gente, eu espero ter ajudado e contribuído muito com você. Antes de terminar o vídeo, vou compartilhar algumas plantinhas aqui. Isso aqui é uma enciclia Seidele. Planta adquirida, inclusive, eu estive no Imbu das Artes. Aliás, foi maravilhoso. Muita gente esteve lá, cruzei com amigos inscritos, inscritos no meu canal. Márcio, super beijo para você. Muito obrigado pelo carinho que você e com a sua família esteve comigo lá em Imbu das Artes. Comprei também, olha só isso aqui, gente. Isso aqui é um... Olha só que planta. E o cheiro disso é magnífico. É magnífico. Aqui, ela está como a Nestlum Chacoensis. A Nestlum Chacoensis. Conhecida também como Prostequeia Chacoensis, tá? Enfim. Bom, aqui também, para mostrar um último, que eu também adquiri lá e encerrar esse vídeo, é essa delícia aqui, que é a Enciclia Galopavina. Olha a maravilha de floração disso aqui, gente. Uma delícia, né? Então, gente, caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam aqui, eu respondo para você. Se você quer saber o cultivo de simbidium, eu já tenho vídeos que tratam exatamente de como você deve cultivá-las, tá bom? Então, procura no meu canal aí, Cultivo de Orquídeas e Sua Floração. Simbidium e Sua Floração. E você vai ter aí também sucesso, como muitas pessoas tiveram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você puder compartilhar com as pessoas, é muito bom, porque mais pessoas vão ter acesso a como plantar simbidium e ter sucesso também. Então, me ajude a ajudar as pessoas, tá bom? Super beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.